O que é isso? Deixa eu ver se eu for pra você. Vou pegar o meu trem. 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 Ok. Sim. O que? Pou, 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 pou! Corta essa parte! Pulei, pulei, pulei. O programa é teu, pô. Só pra não dar muito spoiler. É a hora, é a hora, né, vida? Muito foda! Ok. Pra duas caras. Dois lados da rua. Não pode fazer a dobra não, né? Pra fazer a dobra não, né? É que do outro lado tinha uma voz que... Pulei, pulei, pulei. Pra duas caras. Achei muito foda. Caralho, VT. Tá pulando em várias de sapatina. É um bala. Tudo guardado. Tá tudo no coach. Tá pulando em várias de sapatina. Tu achou muito foda mesmo? Ou isso aí dá um roteiro, irmão? Não, na verdade, já acabei pro roteiro ali que o meu produtor escreveu ali. Eu falei, eu não vou seguir essa merda. Eu vou falar o que eu quiser. Enfim, tropinha aí, ó. Rapaziada do Bolsonaro. Isso é pra vocês aí. Tamo junto, tá? Aí, não corta essa parte aí, não, hein. Vai tomar no cu. Não faz recorte aí do coração, não. Olha a rapaziada do Bolsonaro. Essa aí deixa. Pra não ter... Pra ter duas aversão. Pra não falar aqui, entendeu? Faz o L nessa... Ah, mete esse bagulho ali na mão. Olha o tropa do Lula. Tudo a respeito. Tá bom, baby. Voltando. Faz o L de levado, pô. Faz o L de Lula e de levado. É isso aí. Tá tudo errado. E de Lincoln também, inclusive. É nóis, Lincoln. Tamo junto. Aí, Lincoln da CDD, mano. O que eu conheço é o da CDD. É da CDD mesmo. É ele? É, pô. Que era do bonde do... Tá louco. Mano é do Espirito Santo. Tem esse rabão. Tem vontade. Ela vem desenvolver com o bandidão. Faz o L nessa porra. Eu tô comendo a Bolsonaro. Pô. 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 Eu vi tu postando essa guerra. Mas eu achei muito foda. Filha da puta No ouvido de vaga Enquanto o fetiche desse merda É trancar as vias O fetiche dessa velha rica É sentar em mim 22 tapas nessas bundas Eu apliquei Não vou cantar o resto Pra não dar spoiler, ok Ei, ei É, filhão Caralho, faz um freestyle aí Não, começa não Pode quando Sabe que eu não guardo de rimar, né Rosana Vamos então de 21 problemas? Vamos Eu tô com 53 problemas Tá empreendido Vai ser resolvido agora Porra A lua cheia aí Tá aí, ó Entendeu? Essa é a pride do silence Pra resolver o problema mesmo É a pride do silence Dobra do beijinho Já escutei as livros Já do mano Olha o alemão correndo Olha o alemão correndo A torcida foi natural A torcida foi natural, né No teu bairro Cadê você? O nego atirou Começaram a correr Cinco, oito Estampado na cara Cinco metros Jogado na sala Trabalha, droga Joga dentro da mala De onde eu venho O nome é nação sem alma Carregadores de um pássaco triste Com o nosso olhar Expocando o futuro Outra guerra Finança e o lucro Tem que tá maluco Estica Estica a porra Grrrr Distribal Eu tenho um pedido Pais a luz Que tire o ódio Que a vida Em meu coração O frost Mas de alguma forma Eles tentam atravessar O meu caminho E ficam bem no chão O frost Eu vou isso a sério Eu nunca brinquo Com o sonho Do meu mar Que é o que você caca Êêêêê! Chega! Muito foda! Muito foda!